Depois de Jair Bolsonaro ter ido discursar na ONU, ter ido a Nova Iorque, todas as definições de vergonha nacional foram revistas e atualizadas. Putz grila! Você precisa mesmo ser muito idiota, muito abobado, viver na terra plana, ser uma minhoca, pra não enxergar a vergonha que foi isso. Pra não enxergar o buraco sem fundo que o Brasil tá caindo quando um cara faz um negócio desse. Eu achava que o fundo do poço era uma mulher saudando a mandioca e dizendo que ia estocar vento. Mas isso prova que no Brasil sempre tem como piorar, sempre tem como rastejar mais ainda na lama. A própria visita de Jair Bolsonaro a Nova Iorque foi uma vergonha absurda. Tava lá ele como um cão imundo na sarjeta, comendo pizza, porque foi expulso do restaurante, porque não se vacinou. E a lei lá é pro cara se vacinar. Foi expulso lá com a gente imunda ao lado dele. As fisionomias imundas. E esses são aqueles que ele considera os melhores do seu governo. Se esses são os melhores, essa gente imunda são os melhores, você imagina quem são os piores ali. Você teve um ministro da saúde, loucão, que os caras foram lá protestar, ministro da saúde, louco, dentro do ônibus. Este era o ministro da saúde. E os caras vêm aqui no meu canal, porque eu fico revoltado, porque vejo essa merda o dia inteiro. Você fala muito palavrão. Lugar de palavrão é na reunião ministerial do mito, é o ministro da saúde em Nova York, na conferência da ONU. Isso aí é lugar de palavrão. Eu aqui sou o bosta total mesmo. Você viu lá Jair Bolsonaro sendo humilhado pelo Boris Johnson, parecendo uma criança de 5 anos. Putz, o Boris Johnson, eu tomei duas, eu tomei duas doses, a AstraZeneca, uma vacina fantástica, feita aqui, e você? Mas nem criança faz uma merda dessa. Mas nem criança. Também não, tô ótimo, tô ótimo e tal. O Brasil está sendo visto como piada. O que que falta pra você entender, rapaz que me segue aqui, o que que falta pra você entender que esse tipo de coisa faz com que o investidor fuja do país, faz com que as pessoas vão lá no açougue atrás de gordura, de pé de frango, pra poder comer, faz com que a tua gasolina esteja a 7 reais, faz com que todo tipo de transação comercial no Brasil, de grande porte, seja estacionada, porque você é um presidente desse, não tem condição. O discurso é absolutamente patético. Nós já vamos fazer um react aqui. Aliás, estou aguardando o senhor Nicolas Ferreira marcar a data e a hora do nosso debate. Ele que veio aqui pra São Paulo, numa segunda-feira, se promover num podcast, mas é o debate, ainda estou aguardando. E ele, a respeito desse discurso patético do Jair Bolsonaro, comentou o seguinte no Twitter, entre aspas, o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. E ele falou boa. Ah, se falar que acredita em Deus, já encantou o senhor Nicolas Ferreira. Se Jair Bolsonaro tivesse subido no palco da ONU para arrotar e peidar, ele estaria aplaudindo. Falar que coisa linda, mas que coisa maravilhosa. Boa, foi o que ele comentou. Senhor Nicolas Ferreira, o diabo também acredita em Deus, sabia? O diabo, o demônio também acredita em Deus. Esses que transformaram Deus em um cabo eleitoral. Estou aguardando a data e o horário. Você que quer ver esse debate, verifica sua inscrição no canal, gostinho e chininho. Eu fiz um vídeo ontem a respeito disso, para que vocês possam ver também o tamanho da canalice e da desinformação que um moleque desses passa na internet, transformando saúde pública em guerra política, com desinformação, e isso consequentemente suja as mãos dele de sangue. Não sei se estou ouvindo de ontem. Então é o seguinte, aí você tem o discurso de Jair Bolsonaro, que eu já vou fazer um react aqui, que é uma vergonha, um show de mentiras, é um negócio absurdo. Ele vende um país absolutamente fantasioso, que só existe no seu cercadinho de gatos, que só existe na terra plana, que eles criaram para habitar, e qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico tem vergonha de um cretino desses falando esse tipo de coisa. O Constantino, que parece uma codorna de óculos, também achou maravilhoso o discurso. É o poder do Pix. É o poder do Pix. Diz que é o discurso de um estadista. Se ele tivesse lá, subido no pau como um orangotango, defecado na mão e jogado nas pessoas da plateia, o Constantino iria aplaudir. Certo? Então vamos lá fazer o nosso react aqui sobre esse show de vergonhas que o Brasil passou. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Irmão, é brincadeira. Só nesse trechinho aqui você já tem uma cacetada de mentira. Ricardo Salles saiu fugido do seu ministério. O contrato fraudulento com a Covaxin de 1,6 bilhões de reais que só não foi concluído porque encontraram a falcatrua, que o governo colocou sigilo de 100 anos. O esquema do tratolão comprado com emenda discricionária que é a mesma coisa do mensalão do Lula. Ricardo Barros continua líder do governo. E o PGR Augusto Aras não indicia, não denuncia um único político. Nós estamos vivendo na era da blindagem absoluta de políticos. Quando eu falava isso em 2019 e as minhas críticas eram um pouco mais doces, hoje eu já descambei para o lado do xingamento e da raiva absoluta e da indignação absoluta mesmo. Mas eu falei, nós vamos viver uma era onde bandidos poderão nos roubar tranquilamente e serão totalmente blindados. Você que acompanha, que é inscrito nesse canal, é testemunha. E é isso que está acontecendo. Que respeita a Constituição. Mas, irmão, há meses atrás esse cara estava falando que artigo 142 estava na frente do exército lá. Falou, acabou a porra! Todo mundo com faixa de intervenção militar. Dizendo que não ia respeitar decisões judiciais. É o cara que respeita a Constituição. Que acredita em Deus. Deus, para esses caras, é um cabo eleitoral. Acreditar em Deus, o diabo também acredita. Qual Deus que é? O Deus do Edir Macedo? Que respeita a família. Qual a família que ele respeita? Só se for a dele. Conservador aí já está na terceira mulher. A segunda ele falou que poderia abortar. Que seria a decisão dela para ter lá o Renan que recebeu agora sua empresa de games. recebeu verbas milionárias do governo. Que está metido em todo tipo de sem-vergonhice também. Que acabou de comprar uma mansão ali milionária. Segundo, a esposa dele comprou mais de 15 milhões em imóveis. Suspeita que não tem dinheiro de rachadinha, né? Porque ela não tinha nada no bolso. De repente aparece milionário. faz tudo para o povo para o seu filho ter foro privilegiado. Seu filho chocolateiro. Essa é a família aí que ele defende. Ah, mas ele defende a família. É, tá. Defende sim, né? E que tem lealdade ao povo. Os aliados do mito estão todos na cadeia. Ele não negociou nada para o seu Zé do Trovão, para o seu Sérgio Reis, para essa galera toda não, meu irmão. Os aliados do mito estão todos na cadeia. Daniel Silveira, a Winter lá, aquela cretina ordinária que soltou os rojões em cima do Supremo Tribunal Federal. Para o povo, ele fez tudo aquilo que o PT queria porque senão o PT voltava. Todas as eleições sancionárias. Cansei de colocar a lista de traições aqui. Reergueu o PT através do fundão eleitoral. Bilionário. Soltou o Lula e enterrou a Lava Jato com a ajuda de Cássio Nunes e Augusto Aras, que estava dando entrevista para a TV PT como enterrar a Lava Jato. Então, assim, vocês querem mais o quê? Porra, a realidade está aí. O que é que falta mais para você compreender o que este cara é? O que Jair Bolsonaro é? O que é que falta mais para você entender? O que é que falta mais? Eu não sei mais o que fazer. É por isso que eu estou doidão aqui, só xingando loucamente. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falar para as pessoas conseguirem entender um negócio desses. Então, continua aqui o show de horrores. Temos tudo o que o investidor procura. um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Cara, é brincadeira, né? O cara da Petrobras, o presidente da Petrobras, ele demitiu porque não deu a grana para a Record e para o SBT. Aí pegou, demitiu o cara, a Petrobras perdeu bilhões em valor de mercado. Cadê? Teve algum ajuste no seu combustível aí? Está mais fácil para você pagar alguma coisinha aí? O mercado consumidor brasileiro está completamente quebrado. A galera não tem dinheiro para comprar pé de galinha. Né? Excelentes serviços de mão de obra. O Brasil é uma das mãos de obra mais desqualificadas do mundo. Este cara está tirando essas coisas de onde? Perguntaria o Robin. Batman, de onde você tirou esse escudo? Hein, Batman? Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Está tudo desmantelado, cara. O desmatamento é imenso. A queimada é imensa. A central de pesquisas meteorológicas totalmente sucateada. O computador Tupan brasileiro esquecido, sucateado. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Já começaram. Parece aquele... Já começaram. Ele não sabe ler, cara. Ele é uma criança de oito anos lendo as coisas. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto quando comparado a agosto do ano anterior. Olha como é canalha, né? Como o Ariano Suassuna dizia existem três mentiras. A mentira comum, a mentira deslavada e a mentira estatística. Porque no ano anterior meu irmão nunca se teve tanto desmatamento e tanta queimada. Tanta desgraça. E aí como baixou um pouquinho melhorou 32% tá ok? Como é... Irmão, não dá pra acreditar, sabe? O Brasil já é um exemplo na geração de energia com 83% de vinda de fontes renováveis. e tá entrando em colapso agora, né? Todo mundo pagando aí bandeira vermelha porque teve que pedir auxílio à rede à rede de combustíveis fósseis. cada vez o povo não sabe. Tem gente colocando lenha na casa porque tá voltando à condição da pré-história mesmo. Tá vivendo nas cavernas porque não tem mais como pagar a conta de luz. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Ah, lamenta-se. Eu sou coberto. E daí? Quem é que faz o quê? Tá ok? Quem é que não se lembra disso? E pra esses caras que ainda idolatam o cara não tem culpa de nada. O cara não tem culpa de nada. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Ah, sim. Cadê as suas reformas? Cadê as reformas tributárias? A reforma administrativa? Sua reforma tributária ainda aumenta em 15% o imposto sobre lucro e dividendo. É a bitributação. E mesmo pagando emendas bilionárias você não consegue aprovar uma reforma que preste nem administrativa nem tributária nem nada. Nunca se pagou tanto em emendas para as bocas vorazes do centrão. Porque a única coisa que estava na mesa era escapar da cadeia com os meus filhos marginais. O que esse cara fez pela economia, cara? É criando tumulto todo dia. que terminamos em 2020 ano da pandemia com mais empregos formais do que em dezembro de 2019 graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. só 5% desse valor chegou às médias e pequenas empresas só 5% os empregos a qual ele se refere primeiro porque já estava baixíssimo segundo que estes empregos viraram subempregos as pessoas perderam os seus postos de trabalho e agora estão em subempregos e o cara comenta isso como se fosse uma grande vitória como o Ariano Suassuna falava três mentiras a comum a deslavada e a estatística lembra ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5% lembra das três mentiras se caiu demais o PIB brasileiro aí ele cai vai lá embaixo bem abaixo da linha e aí ele sobe um pregui tinha 5% ganhando 5% é a mentira estatística apoiamos a vacinação contudo o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada a vacina mentiroso procure aí a lei 13.979 de 2020 onde ele assinou a vacinação compulsória das pessoas vacinação forçada ele assinou não acredite em mim não procure aí lei 13.979 de 2020 e este cara foi a favor da vacina onde que realidade é essa que vocês criaram que realidade é essa que vocês criaram através do exemplo ele tem feito com que as pessoas fiquem cada vez mais aterrorizadas de tomar vacina algo que o senhor Nicolas Ferreira inclusive contribui como eu falei no vídeo passado um vídeo que ele fez para criar desinformação e transformar a saúde pública em guerra política inclusive deveria ser banido do youtube e ele deveria perder é criminoso o vídeo daquele é criminoso o vídeo que o cara fez é criminoso é canalha e esse cara que não para de criar desinformação a respeito se você virar um zacaré se você virar um zacaré comemorando lá qualquer parou a vacinação de adolescentes uma morte que não tinha nada a ver com as vacinas mandou o Queiroga lá parar por causa de mensagens que ele recebeu no whatsapp ou sei lá onde nos grupos que ele participa ou nos nos capachos que ele tem mandaram pra ele por diversas vezes dizendo ninguém quer sua vacina não calcinha o cara morreu essa vacina os caras se matando ninguém quer isso não isso só leva morte tá ok apoia vacina onde cara se apoia vacina onde você gera o caos você gera o medo na população e você tem as suas mãos sujas de sangue pode ter certeza pode ter certeza desde o início da pandemia apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce seguindo recomendação do nosso conselho federal de medicina eu mesmo foi um desses que fez tratamento inicial isso é um negócio absurdo cara você vê lá os caras da Prevent Senior o maior escândalo os caras recomendavam recomendavam cloroquina pra qualquer um a mãe do Vini meu assessor chegou lá tava com tosse os caras toma cloroquina tinha problema no coração os caras nem perguntavam tá aqui cloroquina tá aqui não sei o que lá agora sai a denúncia de que eles até mesmo remédio pra próstata câncer na próstata eles iam lá e recomendavam toma isso daqui toma isso daqui matando gente matando gente cara olha é é é é é é é absurdo é absurdo e o cara falar que eu sou a prova aqui do tratamento precoce que não existe e eles continuam nisso cara nos grupos de whatsapp é invermectina remédio veterinário pra vaca é azitromicina é cloroquina é tudo que os caras inventam ali cara respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off label sabe bem o que é off label esse merda tu acha que o merda desse sabe o que é off label entendemos porque ele achou bonita a palavra é isso aí tá bom países juntamente com grande parte da mídia se colocaram contra o tratamento inicial a história e a ciência saberão responsabilizar a todos principalmente você cara eu tenho certeza que esse cara vai terminar na cadeia e eu vou passar uma semana aqui fazendo vídeo sorrindo da cara de quem ainda acredita num estelionatário eleitoral como esse cara o lugar dele é na cadeia ele não escapa ele sabe que ele precisa se manter na cadeira da presidência da república porque se mantendo lá ele sabe que o único que pode abrir uma investigação ou abrir uma denúncia contra ele é Augusto Aras que é no caso seu capacho é capacho de qualquer pessoa que esteja no poder e ele sabe que no momento em que ele sair da presidência da república ele vai pra cadeia por isso ele fica brincando e usando as pessoas como massa de manobra nessas manifestações pra tentar dar a cartada do Hugo Chaves brasileiro ele não vai conseguir saiu de lá humilhado com o rabo entre as pernas sem saber o que fazer Carlos Bolsonaro estava chorando na sala e foi pedir ajuda ao Temer no último 7 de setembro data da nossa independência milhões de brasileiros de forma pacífica e patriótica foram às ruas na maior manifestação de nossa história primeiro não foi a maior manifestação de história segundo como comprova o próprio vídeo que eu fiz aqui junto com o Arthur os caras não sabem o que estão defendendo ali são usados como massa de manobra mesmo são pessoas ignorantes que não compreendem que Jair Bolsonaro não é contra o sistema ele fortalece o sistema e ele quer um sistema para ele e para sua família de quadrilheiros de bandidos mostrar que não abre mão da democracia das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo como demonstrado o Brasil vive novos tempos na economia temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes na economia nós temos o melhor desempenho entre os emergentes a moeda brasileira foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo o PIB brasileiro é um dos menores do mundo inteiro a nossa moeda está do lado da moeda do Sudão para você ter uma ideia de onde é que o cara tira isso é o Robin Batman de onde saiu esse seu escudo Batman o governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta o governo recuperou a credibilidade externa onde Cacé é visto como párea os investidores internacionais saíram completamente do Brasil nunca existiu uma fuga tão gigantesca de capital estrangeiro do Brasil como no seu governo do que é que você está falando você é um louco você é um lunático você vive na terra plana pior do que este cara é só quem ainda apoia quem ainda não acordou acorde mesmo saia dessa matrix como um dos melhores destinos para investimentos é aqui nessa assembleia geral que vislumbramos um mundo de mais liberdade democracia prosperidade e paz que Deus abençoe a todos vagabundo uso o nome do senhor para fazer como cabo eleitoral desgraçado é isso aí para você ver a situação do país verifique a inscrição no canal gostinho achininha amanhã outro dia